...tem de grandes desequilíbrios... Gerard Digue... ...e mata a deixar... ...para Rádio Martinez que sofre uma entrada... ...de Jeff Lewis... ...já se percebeu que este não é de facilitar... ...e vai sair agora, correu muito... ...deixou a sua marca... ...Jeff Lewis neste ano que ele lance... ...um jogador interessante... ...e está a ser substituído... ...para entrar... ...para o seu lugar... ...Jérôme Chac... ...como se previa... ...de um lado e do outro... ...várias substituições... ...e agora a contra-valade... ...Janson e a bola já saiu... ...Logo quando entrou uma boa oportunidade... ...para Roberto Soldado... ...mas a não conseguir concretizar... ...a sensação que... ...a recebeu com grande alegria... ...a convocatória para a taça... ...das confetações... ...que... ...há pouco... ...quando dizia que... ...o Haiti tinha estado... ...na fase final... ...mundial... ...uma única vez... ...em 1974... ...soferendo aquelas... ...três derrotas... ...que... ...a Polónia e a Argentina... ...espectivamente... ...teres um 7-4-1... ...também... ...na... ...tentativa... ...deste mundial... ...de equipa do Haiti... ...o pessoal agora... ...veu o que faz... ...Bona Moama... ...o Zamento... ...e o... ...alí do homem que entrou há pouco... ...a... ...a saltar... ...a ir lá... ...a conseguir cortar... ...jega o Mechá... ...é muito baixo... ...o metro 6 e 8... ...está ali na posição... ...da zona central... ...deveu ver se é para manter... ...cá está o trabalho de... ...Bona Moama... ...o tal... ...David Silva... ...não conseguir... ...avisar a baliza... ...mas como dizem... ...a saiu... ...muito cedo... ...esta... ...fase eliminatória... ...da sua região... ...estou-te aqui no Caribe... ...para... ...tentar... ...ultapassar as diferentes fases... ...teve um grupo... ...que tinha Antigua e Barbuda... ...Coração e a... ...as Ilhas Virgem... ...Norte-Americano... ...e nem conseguiu ganhar este grupo... ...atensão agora... ...pode ser o gol... ...cá está... ...bola no poste... ...grande falhanço... ...e eu ia dizer... ...cá está... ...era quase impossível... ...mas às vezes no futebol... ...parece impossível... ...é possível... ...tantas vezes que... ...a vida nos ensina isso... ...e a... ...falhanço... ...clamoroso... ...de Roberto Saldade... ...da cara do guarda-redes... ...conseguiu atirar ao poste... ...parece uma... ...entrada durinha... ...nas pernas de... ...a da Rua Mata... ...que olha... ...para o adversário... ...e diz... ...mas qual é a necessidade... ...com aquele gesto... ...nos com certeza rever... ...á um minuto de 71... ...já estamos no 72... ...grande falhanço... ...do tal homem... ...que lhe dizia... ...da sua satisfação... ...disse-o publicamente... ...que tem sido... ...desrecionado... ...para... ...um lado dos 23... ...a grande falhanço... ...de Roberto Saldade... ...também se tem queixado... ...de que o futebol espanhol... ...precisa... ...de pontas de lança... ...a sério... ...a Vicente Telvosco... ...mesmo... ...protegendo... ...os homens que tem... ...e é uma realidade... ...vá entrar agora... ...a Xavi... ...sai Juan Manuel Mata... ...pós ter levado a... ...aquilo encosto há bocado... ...entra o mágico... ...Xavi Hernández... ...33 anos... ...saída de... ...Juan Mata... ...muitos aplausos... ...para... ...Xavi e Iniesta... ...como podemos ver... ...no que respeita... ...ao Miami... ...a... ...outros jornais... ...outros meios de comunicação... ...forum dos jogadores... ...mais comentados... ...mais falados... ...como sendo... ...grandes vedetas da Espanha... ...e com toda a justiça... ...diga-se... ...naturalmente... ...que há mais... ...até pelo impacto... ...do Barcelona... ...e um pontapé livre... ...ao minuto 73... ...ainda não vimos a bola... ...de Roberto Saldar... ...lá iremos com certeza... ...bate forte... ...e bem o guardamento... ...seguro... ...pois Mourinho... ...se ali quase a perder... ...acaba... ...por ser o número 8... ...Judlin Abesca... ...o lançamento... ...para Guerrier... ...deia dar uma voltinha... ...o Shak... ...tomei Shak... ...tomei Shak... Janssoni... ...conta-pé à palpura... ...de Lionel Sampre... ...e uma falta... ...o senhor... ...que é que aconteceu aqui... ...com... ...Pelszori... ...amarelo para... ...Pelszori... ...para Raul Albiol... ...bem mostrado... ...por Juan Guzman... ...parece estar recuperado... ...Sampre... ...o livre do lado direito... ...Espanha... ...continua a vencer por 2-0... ...este jogo de preparação... ...a frente a bola... ...chega a baliza de Pepe Reina... ...verá agora tentar... ...atenção... ...não há falta nenhuma... ...pode ser o golo... ...já passou... ...é bem jogado... ...é muito bem jogado... ...jugo que não há qualquer irregularidade... ...e grande festa... ...nas bancadas... ...porque... ...não é todos os dias... ...que se consegue... ...um feito deste tamanho... ...que é... ...o Haiti marcar um golo... ...ao campeão do mundo... ...e ao bicampeão europeu... ...uma belíssima jogada... ...tentou... ...ali... ...a defesa espanhola resolver... ...mas o jogador... ...continuou... ...e muito bem jogado... ...que grande festa... ...cá está... ...o jogador apanha a bola... ...e passa pela defesa... ...e depois tem a categoria... ...a classe... ...para contornar Pepe Reina... ...e não falhar... ...assaltar... ...tanto... ...belíssima jogada... ...de Ville de Donald Guerrier... ...de 24 anos... ...a marcar o seu primeiro gol... ...pela seleção... ...e logo à Espanha... ...na sua 12ª internacionalização... ...depois estaria ali... ...qualquer coisa escrita... ...para indicar algo... ...e é mesmo dia dedicatório... ...vai... ...com certeza... ...durante muitos anos... ...lembrar-se deste gol... ...e comentá-lo... ...como obra... ...perante o campeão do mundo... ...cá vemos... ...que é ali ao minuto 75... ...e 2-1... ...e isto... ...digo eu... ...que vai animar... ...e de que forma o jogo... ...Aspiricueta... ...deixar-se cair... ...naquele lance... ...com... ...Jahud... ...Maurice... ...que parece... ...está tudo bem... ...e cá está... ...a entrar... ...não quis... ...ali fazer... ...até... ...que provava... ...o segundo amarelo... ...Albió... ...tirou o pé... ...se entrasse das pernas... ...com certeza que era... ...que era expulso... ...com duplo amarelo... ... portanto... ...consequente formar... ...e... ...a equipa do Haiti... ...o provocar este burlar... ...no... ...no estádio... ...apesar de não ter... ...muita gente... ...grande animação... ...no Sun Life... ...na zona de... ...como já disse... ...Maya... ...ligada... ...de... ...de Maya... ...e outro ânimo... ...para a equipa... ...do Haiti... ...que... ...a verdade é esta... ...levou com uma bola no posto... ...que ainda não vimos a competição... ...baliza escancarada... ...Roberto Soldado... ...não... ...conseguiu marcar... ...e a Espanha... ...a vencer apenas... ...por um gol... ...poranto... ...esta equipa tão modesta... ...que é o Haiti... ...mas que está a fazer... ...o seu papel... ...o seu trabalho... ...fisicamente... ...é uma equipa... ...com bons valores... ...de resto e será... ...hoje em dia... ...não há segredo... ...in termos de informação... ...do mundo... ...os jogadores são... ...fisicamente capazes... ...e estão a fazer o pós... ...agora o passe... ...que só pode ser o gol... ...bola outra vez no posto... ...grande jogada... ...grande passe... ...e o remate... ...ao posto... ...aquí já com alguma infelicidade... ...Roberto Soldado... ...entra muito bem na bola... ...e cruza a bola contra o posto... ...infelicidade... ...há pouco... ...eu diria que foi desperdício agora... ...alguma... ...infelicidade... ...porque é muito bem jogado... ...e a realização já nos deve duas... ...duas opostas... ...não há fora de jogo... ...pelo menos diga aí a Pita... ...vamos ver o que é que consegue fazer... ...Maurice... ...já passou... ...i... ...a tirar... ...albió... ...mei enrolado... ...comece a acreditar... ...gora vamos ver... ...não há qualquer fora de jogo... ...que é um passe... ...e o remate... ...fortíssimo no posto... ...passe brilhante... ...de Sandicazón... ...que é sorte para já... ...como se usa dizer... ...a proteger o Zaldáf... ...o Aitia riscou... ...não sofreu... ...já podia ter sofrido... ...mais dois ou três gols... ...mas a verdade é que a marca está em 2-1... ...e a... ...a equipa... ...deste pequeno país... ...acredita... ...e vai Jean Sori... ...para bem jogar... ...Sori é muito rápido... ...a cruzar... ...e já estava ali... ...na ideia de ir para um pontapé acrobático... ...ter só ao meio do golo... ...já passou... ...pode fazer... ...e o remate... ...muito perigo... ...bem jogado por... ...Donald Guerrier... ...que é... ...a mostrar-se ao mundo assim... ...talvez... ...que lhe sai a sorte... ...de... ...saltar do... ...América... ...decai... ...o América... ...decai... ...e é o que é natural... ...como já lhe disse... ...decai... ...no Haiti... ...e o público... ...a... ...alí em... ...autêntico... ...júbilo relativamente... ...a esta... ...belíssima entrada... ...é a segunda vez... ...rapidíssimo... ...que eu douro de... ...de boa envergadura... ...este... ...este lateral esquerdo... ...está... ...está... ...quem show... ...e quem diria... ...um jogo... ...que... ...parecia condenado... ...já... ...alguma... ...lentidão... ...de processo... ...e também... ...vemos aqui... ...israel... ...black... ...canter... ...tal... ...treinador cubano... ...vamos ver se dá para continuar... ...a homem que marcou o golo... ...que agora fez esta jogada...